e aí como sua mãe? show de agora é a vez do Nico lembro que hoje é 22 de abril de 2021 olha o Nico essa entwickelt aqui desse modelo olha aí Nico show de bola é o Nico doido aí o cara mordido esse player dá no ponteiro aí 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 pegou mesmo pegou com a buchu gafiu o que eu estou usando para baixo vai ligado aí vai virar filmando devagarzinho vai pegar ele uma do outro cagado tá quero te passar quer vim mais chega chega deixa eu brigar deixa eu brigar deixa eu brigar vem assim forte mais tudo aqui é desse jeito menino tem um filho chora e amanheu ver cuida papai olha frio não sem amostra valeu abraço tchau